Estamos aqui atendendo um pedido, um chamamento da Prefeitura Municipal, através do senhor prefeito. Nós, como Defesa Civil, viemos aqui inicialmente para ver como é que está a situação, fazer um levantamento da situação para tratarmos, junto com o Poder Público Municipal, das próximas providências a serem tomadas. Então, nas próximas horas está chegando um reforço de Teresina, de policiais, militares, bombeiros. E estamos aqui à disposição do município, para a proporção que a situação for se agravando, a gente vai mandando mais gente, a gente vai socorrendo, a gente vai colocando nossas equipes à disposição. Prefeito, quais são as ações que a Prefeitura, junto com toda a equipe, tem para sanar essa situação do povo de Miguel Aldo? Olha, realmente é uma situação muito complicada, muito delicada. Acabamos de ter uma reunião onde participou a Prefeitura, todos os seus secretários, ou melhor dizer, na Prefeitura, com todas as suas secretarias, a Defesa Civil, Vice-Prefeito, o Ministério Público, a nossa promotora estava presente, a Eletrobras, enfim, todos aqueles órgãos unidos em prol de estar amenizando a situação dessas famílias, não só as famílias que já estão desabrigadas, como também as que estão em área de risco. que a qualquer momento, da forma que as águas estão subindo, a qualquer momento elas podem ser afetadas e terem que ser retiradas das suas residências.